E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e é o seguinte, olha, já peço perdão pelo cobertor do Pernalonga ali atrás, mas se acostumem, ok? Sem mais enrolas, vamos ver Death Note Esculhambado, paródia, redublagem do Pabolo que faz um tempinho que eu não vejo nada dele. Let's go em 1, 2, 3. Vamos lá! Nada de novo. E todo mundo sabe que a escola é a invenção do governo pra vender cadernos de surfista. Já de escuridão é essa? Acende mais uma luz aí. Pra quê? Ah, quando eu era pivete eu morria de medo do escuro. Agora eu vejo a conta de energia e tem um medo é da luz. Deixa assim mesmo. E do jeito que o dólar tá, menino, tá igual adolescente na puberdade. Tem dia que bate cinco, tem dia que bate seis. Eu tô tão liso que pisei no sabão e foi o sabão que escorregou em mim. É doido, mas corra tão cara, baitola. Tô pensando até em trabalhar com vendas. É o quê? Trabalhar com vendas? Vai enxergar como? Fresquinho. Ó, irmão, eu tô até morrendo de calor aqui que eu tive que desligar o ar com dinossauro. Meu Deus. Tá certo, irmão. Acaba tem que economizar mesmo, ó. Uma vez eu ouvi até que tua mãe tava chupando luz. Chupando luz? Hã? Oi. Eu ouvi teu pai dizendo pra tua mãe assim, ó. Mor, minha filha. Apaga essa luz e chupa. Hã? Agora como é que eu faço pra desouvir isso? Beleza. Tu nunca mais escreveu o nome do caderno? Onde é que é isso? O negócio tá escrevendo direto, mano? Sou nem machado de Assis. Tô tendo tempo pra isso, não. Agora eu tô tentando é namorar uma senhora com lá. Senhora? É, ó. Vai ser lindo o nosso triângulo amoroso. Triângulo? É, sim. Eu, ela e a aposentadoria dela. Beleza. E o quezinho, meu lindo? Quem tem dó é violão, meu. Tô dispensando é nada. Quem tiver seus prequitos que esconda, meu. Mas tu prefere de que tipo? Loira, porém, na alta, magra. Pra mim só precisa estar viva. Mas deu mau valor uma baixinha de cabelo curto, ó. Parece até uma bituca de cigarro. Mano. Minha irmã tá dormindo cedo hoje. Por quê? É porque ela hoje perdeu dois dentinhos. Ah, que fofo. Isso foi pra ela aprender. Ela mexeu no meu computador. Eita. E depois dizem que o demônio sou eu. Claro que dizem que o demônio é tu. Você é feio? Ao invés de tu fazer aquelas harmonização facial, tu fez a demonização facial. Ah, filho de rapariga. Nesse ponto eu concordo com o Kira. Parece que foi a pedra que te fumou. E aposto que o teu chuveiro só tem o furo, né? Cuidado, Ria Seca. Eu dou-lhe um pico nesse teu cogoque esterno dessa cadeira. Se tem uma lei que ainda funcionou no Brasil, é a lei da física. Ei, não sabe brincar, é? Tô brincando. Caraca, essa não foi boa. Mais bonito que aquele ator lá. O Tico Laskey. Nicolas Cage? É ele aí mesmo. Aí tu esticou, viu? Ó, mano. É porque tu é um dos quatro cavaleiros da Apocalipse que eu não vou me importar contigo, né? Como é que tá a tua vida amorosa, Papangu? Eu tô no modo sem ninguém. Sem ninguém. Nesse mundo tem doido pra tudo, né, mano? Menos pra ficar contigo. Ei, mas supunhetamos que... Eu consegui desdobar uma comadizinha pra tu. Supunhetamos. Qual a regia do teu patamar? Tipo a Nabele, a Cuca. Se tu não tiver besteira até a bola sem cabeça. Vim pra agarrar com a... Doutor, não tá no tempo das castas aí, não. Mas quando tiver, eu dou uns agredos pra tu. Esse bem que a Cuca combina com o Ryuk, velho. Acho até o burro do Shrek que pegou um dragão. Depois disso eu não duvido é mais de nada. Alguém nesse universo deve sentir alguma coisa por tu. Não é possível. Acho que não, viu? A única vez que alguém disse que tava sentindo mesmo que eu era porque a gente tava sentindo fome. Já vacinou, Kira? Você já se vacinou? Já foi bonito. Já teve potência. Mas hoje só bebe. Teu pai é doido mesmo, ó. Doida é pouco, mano. Uma vez cheguei pro meu pai e disse que tinha ido pro dentista e nem escovei o dente, ó. Aí ele falou assim. Ô, besteira. Eu que fui fazer exame de próstata. E nem lavei o cu. Já sei de onde tu herdou a falta de juízo. Pura se não. Sim, mano. Meio. Bicho é safada, viu, Nini? Uma vez ela me mandou até um áudio pelada. Ela ficava me chamando de lindo direto. Ó, meu lindo, meu lindo. Tu tem que dar valor. Essas aí que te chamam de lindo. A maioria não é mentirosa assim, não. E por que tu acha que ela vai gostar de mim? Relaxa, baitou. Toda cagada requer uma mijada. Mas nem toda mijada requer uma cagada. Como é, doutor? Não entendi essa... Eu não entendi essa analogia. Tu sabe que eu tenho bom gosto, não? Eu sei lá. No que te lambi? Ué. Vai dar certo ou não vai? Vai, mano. Ei, mano. Tu tá falando é que o Light Creudo era hoje da Sí, mano. Light Creudo. Beleza, paludão. E tu tá se levantando por quê? Calma aí. Deixa eu só pegar meu tefelone aqui. Ligar pra aquela baitola. Ligar pra aquela baitola. Chupas. Aloura, a Bissolvânia é o Light Creudo. Que Light Creudo? O bonitão que ficou contigo debaixo da carroça. Tá enxeridinho, né? O que é que tu quer, amaldiçoado? Tu não tem o que fazer, não, é? Ah, bem, isso, a Bissolvânia. Espeitas caras, ô. Ei, bicha boa. Liguei pra perguntar aqui se tu não tá afim de ficar com um amigo meu, ó. Presença, ele viu? Não vai, não. Fica com um amigo teu. Eu fico. Fica? Eu fico aqui e ele fica aí. Tu é muita carinha de pau, né? Tu me liga depois de tudo. De tudo o quê, amor? Eu te peguei tentando queixar a minha avó, uma senhora de 70 anos. Se manca, macho. Tu é doido, menino. Passando argamassa, botando a veda rosca. Ah, tá novinha. É, né? Beleza. Eu não soubeu, né? Te mandei um bocado de mensagem. Tu não respondeu nenhumas. Ixi, foi mal, ó. É que às vezes eu coloco meu celular no modo avião e ele sai voando. Ai, é? E por que tu não vai voando pra baixo da ego, seu filho de raparinho? Tá, mulher. E nós dois? Dá certo de novo? Dá, dá sim. Amanhã tu quer sair pra tomar alguma coisa? Quero. Então vai tomar no cu. Eita! Tá aí, brabo, eu ficar contigo, arrombado. Ei, mano. Sonha com os anjos. Depois me fala como é que eu vejo de asas. Acho tudo o ego, viu? Olha os carros. E aí? Deu certo? Não, né? Vamos pro plano B. E qual é o plano B? Ah, agora é só na próxima redubilagem. É. Então é isso, negada. Se você gostou, se inscreva no canal, dá o seu joinha e me siga lá no Instagram. Então é isso. Obrigado por assistir. E mais uma vez, valeu pela sua força psicodélica. Psicodélica. Faz um tempinho, né, velho? Eu tava com um pouco de saudade dessa vibe mais nordestina que o Pabolo traz pras redubilagens, mano. Vocês sabem, né? Eu posso não ter sotaque, mas eu sou de Salvador, fui criado no interior da Bahia, então eu tô mega, hiper, ultra acostumado a escutar vozes assim no meu dia a dia. Se bem que eu me mudei de lá, né? Quando eu tinha 18 anos. Mas mesmo assim, foram 18 anos ouvindo pessoas falando desse jeito constantemente. Ai, cara, agora eu também tô curioso pra ver qual é o plano B do Light Screudo. Eu acho que esse que é o nome, né? Mas enfim, até a próxima e eu fui.